Manhã de sexta-feira, dia 12 de janeiro de 2024, o Portal Jai Notícia acompanha direto da Casa da Ciência o Planetário de Arapiraca, a posse das novas equipes gestoras das escolas municipais aqui de Arapiraca para o ano letivo de 2024. O evento acontecendo em grande estilo e o Portal Jai Notícia mostra pra você. É um momento de muita alegria, é uma confraternização porque a gente está reunindo aqui os gestores que estão concluindo a sua gestão que a gente quer também homenageá-los pelos serviços prestados e os gestores que vão começar agora a sua missão. Na verdade foi todo um processo que começou desde agosto com edital, com formações, com encaminhamentos e aí concluiu com a eleição que aconteceu dia 7 de dezembro. E hoje eles estão tomando posse e a gente está fazendo essa grande festa porque a gente precisa agraciá-los com essa festa, dar boas-vindas a essa nova missão e pra gente é um motivo de muita alegria porque foi a comunidade que escolheu. Em sua maioria, os nossos gestores, as nossas 87 escolas, a grande maioria, 63 escolas foram escolhidas pela comunidade, ou seja, os pais, os professores, os servidores, os funcionários. Houve a possibilidade de candidatura de qualquer pessoa que estivesse dentro dos critérios da escola pudesse se candidatar e depois houve a eleição e hoje a gente está dando posse a quem de fato foi eleito pela comunidade e a gente está muito feliz com isso porque é a certeza que a comunidade escolheu o seu próprio gestor e a secretaria vai dar continuidade com atividades e com formações para ele para que tudo corra na perfeita paz e com isso a gente consiga elevar a aprendizagem do município de Arapiraca. É um sentimento muito gratificante, é uma gratificação enorme, foram 5 anos à frente da direção da escola. A gente tem um sentimento de dever cumprido, acredita que fez o máximo para a melhoria principalmente educacional dos alunos. Hoje a gente deixa uma escola muito bem equipada, graças ao prefeito Luciano Barbosa, a escola foi totalmente reformada, recentemente inaugurada agora em setembro. Então a escola está muito bem preparada para receber a nova gestora, que eu tenho certeza que vai dar continuidade ao nosso trabalho, que vai fazer um trabalho brilhante, pois tem experiência, já vinha da direção de uma outra escola e eu tenho certeza que só vai dar continuidade a esse belo trabalho que a gente tem tentado fazer até hoje. Foi um momento muito emocionante, a gente se apega à escola, não ao cargo, mas se apega à escola, às pessoas, mas chega o momento que é hora de se despedir e esse é o momento. É um processo de democracia presente na rede municipal de Arapiraca, Então vamos poder contribuir com esse trabalho, para esse bienio, no processo de ensino e aprendizagem, vindo a ofertar esse serviço com melhor qualidade à nossa rede municipal. E essa campanha é uma campanha bastante importante, porque gerou a participação de todos os segmentos da comunidade escolar. Houve a presença de participação dos alunos, dos pais, de funcionários, todos que compõem esse processo. Então é um momento de lisura, de participação de todos, onde vai acontecer de forma democrática o gerenciamento dos recursos ali presentes na escola e garantir a presença do aluno durante todo o ano letivo com um serviço de qualidade. Em um país como o nosso, em qualquer cidade, a educação deve ser prioridade. Prioridade na prática, não no discurso. A gente tem feito reforma, ampliação, adequação de espaço físico, colocado dispositivos, instrumentos para o esporte, dentro das escolas, para a cultura, mas a gente precisa pensar na parte pedagógica e da gestão. E uma gestão democrática ensina aos professores e às crianças a tomada de decisão para escolhas na vida. E a gente tem o orgulho de dizer que no município de Arapiraca, os diretores de todas as escolas são escolhidos pelo voto direto dos professores, dos alunos e dos pais dos alunos. Então, dessa forma, a gente consagra à comunidade a responsabilidade de também administrar a escola, de gerir a escola, além do conselho escolar, ter um diretor que foi escolhido pelos seus pares. Isso é importante demais para a gente, dá mais autonomia para a escola, dá mais capacidade administrativa para a escola, mas também, ao lado disso, dá muito mais responsabilidade. E a gente tem mostrado que aqui no município de Arapiraca, isso tem dado muito certo. A comunidade escolar tem abraçado com responsabilidade, para si, essa oportunidade de poder escolher os diretores de todas as escolas, sem interferência do prefeito, sem interferência de político nenhum, para que essas escolas possam tomar a melhor direção possível, discutindo pedagogicamente qual o caminho que deve seguir. Então, eu fico muito feliz, num momento como esse, poder dar posse à nova gestão que cada escola vai ter a partir de agora. E isso daí, para mim, é de uma importância muito grande, porque essa gestão democrática sempre foi preconizada por mim desde o meu primeiro mandato, quando eu fui prefeito de Arapiraca. Arapiraca Arapiraca Arapiraca